Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Obrigada por estarem presentes. Antes de mais, Feliz Dia do Orgulho, que é que estamos aqui para celebrar. Estamos aqui também para inaugurar a exposição Stop Homofobia, relativa à manifestação que aconteceu em 2005 devido às agressões homofóbicas que se estavam a passar nessa altura. Faz agora 17 anos. Vou passar a palavra a seguir à senhora vereadora da Cultura e da Ação Social, Leonor Borata, e a seguir também falará pela plataforma Já Marchavas, o Tiago Reisende. Feliz Dia do Orgulho. A 28 de junho de 1969, iniciava-se no bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, a luta civil em favor dos direitos das sexualidades e identidades de género que se iriam repercutir pelos Estados Unidos, Europa e um pouco por todo o mundo. Celebramos este dia pela determinação das mulheres e homens trans, brancas e negras, drag queens, prostitutas, pessoas LGBTQIA+, que resistiram contra a opressão e violência policial. Na noite de 28 de 1969, dava-se o início de um movimento de protesto, politizado contra as formas de perseguição e violência sexual. Hoje, 53 anos depois, o espírito das voltas de São João continua vivo. Em Portugal, antes e durante a Revolução de Abril, a homossexualidade continua a ser vista como crime, como doença e como perversão sexual. Dias após o 25 de Abril de 1974, ainda se ouviam ecos conservadoristas. Diziam, a Revolução não foi feita para prostitutas e homossexuais. Ou seja, Abril ainda não se tinha feito cumprir para todas as pessoas. Foi apenas nos anos 80 e 90 que se iniciou a maior preocupação política e legislativa com as questões LGBTQIA+, do país. Neste ano, celebramos os 40 anos da despenalização da homossexualidade em Portugal. E este ano, também em 2022, ou seja, apenas 30 anos depois de Abril, a comunidade LGBTQIA+, devia ser promulgada o direito à igualdade e não discriminação pela orientação sexual. Celebramos também os 17 anos da manifestação Stop Homofobia, que está aqui patente na exposição. A 15 de Maio de 2005, aqui em Viseu, não foi aqui, mas foi no Rocio, em frente à Câmara Municipal de Viseu, reuniam-se mais de 300 pessoas para condenar a perseguição e tortura de pessoas LGBTQIA+, que enfrentaram durante meses por um gangue organizado de jovens de Viseu. A Stop Homofobia foi assim a primeira manifestação em Portugal contra a homofobia. 13 anos depois dessa manifestação, Viseu teve finalmente a sua primeira marcha pelos direitos LGBTQIA+. Em 2018, houve quem interrogasse a necessidade de uma marcha LGBTQIA+, quem acreditasse que em Viseu não havia homofobia, que éramos uma cidade tolerante. No entanto, os cartazes de divulgação da primeira marcha foram vandalizados, tendo sido colados por cima desses cartazes a mensagem Melhor cidade para viver, entre parênteses, sem vocês. É verdade que a LGBTQIA+, existe em todo o mundo, até mesmo em Viseu, a suposta melhor cidade para se viver. Não podemos continuar a ignorar que a LGBTQIA+, existe, muito mais numa cidade tão conservadora como Viseu. Ao fazê-lo, estamos a ignorar, a invisibilizar as pessoas LGBTQIA+. É como se não existissem. Ainda no ano passado, em julho de 2021, assistimos a outro episódio de violência física e motivação do ódio do discurso contra a expressão de género e orientação sexual, um jovem viziense foi agredido em via pública por militantes do Partido de Extrema Direita. Quanto tempo mais é que vamos continuar a ignorar que há de facto problemas estruturais na sociedade, que apesar das leis que conquistamos ao longo das últimas décadas, estas não garantem a extinção da LGBTQIA+, do ódio, da opressão, do preconceito e da violência. E por isso hoje, também aqui, reivindicamos a implementação de um plano municipal LGBTQIA+, no Conselho de Viseu. Uma política local que permita aumentar a visibilidade, a participação, o empoderamento, a autodeterminação, a igualdade plena de todas as pessoas. Queremos, no dia a dia, o respeito pela diferença no espaço público, a igualdade no acesso a serviços de saúde, no trabalho, no ensino, na habitação, no desporto e na cultura. Não queremos nem mais nem menos. Queremos direitos iguais. Reunimos hoje aqui, junto à Boteca Municipal de Viseu, um espaço institucional de poder simbólico, um lugar de promoção de conhecimento, um lugar que não deve esquecer personalidades literárias desta cidade, como foram Luís Miguel Nava e Judite Teixeira. Poetas que, pela sua homossexualidade, iriam experimentar um trágico fim de vida, vendo o seu trabalho remetido ao esquecimento, invisibilizado. Mas nós não os esquecemos. Deveríamos hoje, num gesto simbólico, para celebrar o Dia do Orgulho, evocar a memória de um movimento de lutas pela diversidade e pela igualdade. Erguer a bandeira arco-íris, a bandeira representativa das pessoas LGBTQIA+. Uma bandeira que também é um símbolo de luta pela liberdade, que relembra todas aquelas pessoas que morreram a lutar por ela e aquelas que ainda vivem a lutar. Uma bandeira que é também um símbolo do movimento feminista e do movimento Black Lives Matter, ou seja, de uma luta interseccional e internacional. Infelizmente, ainda em 2022, vêm a ser criados entraves protocolares para não o fazer. Ainda ontem, na Assembleia Municipal de Viseu, durante a discussão do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, o assunto sobre os direitos das mulheres LGBTQIA+, foi desvalorizado e ridicularizado por muitos dos presentes. E ainda hoje, vêm-nos ser criados entraves para sermos e amarmos quem quisermos. Nós somos as lésbicas, somos as transexuais, os homossexuais, as bissexuais, as intersexo, as assexuais, as pansexuais, somos as queer, somos as resistentes e sobreviventes. Milhares morreram e continuam a morrer, como ainda esta semana morreram em Oslo, Noruega, e continuam a morrer em silêncio. E por isso, devemos todos os dias evocar as suas memórias, aqueles que viveram e fizeram a diferença. Mas como? Marchando e ocupando as ruas. E por isso, continuemos a fazer a revolução. Bom dia, eu antes de começar, queria só agradecer, queria só cumprimentar na pessoa do Tiago a plataforma Já Marchavas, e não sei se terei outros cumprimentos institucionais para fazer, mas considerem-se todos e todas cumprimentados. Gostava, sobretudo, de cumprimentar-vos a todos aqui presentes e os que aqui se encontram para se associarem a este ato simbólico do Dia do Orgulho. É um ato simbólico, e nós sabemos que os atos simbólicos são dos mais importantes que nós temos. São imensamente importantes para a nossa afirmação enquanto comunidade e sociedade. É um ato simbólico, e isso já é muito, porque nos lembra e obriga-nos a relembrar e a honrar os acontecimentos de 69. Os tais acontecimentos que o Tiago estava a recuperar, e que eu não conhecia, e que o Tiago me explicou numa reunião, e eu fico-lhe grata por isso. Abreviando, nessa madrugada iniciou-se um movimento, uma revolta, contra o escalar da violência e o crescimento da homofobia na América dos anos 60-70. Mais tarde, o próprio Obama classificou esse bar, onde os acontecimentos se deram, como monumento nacional. Foi um longo caminho entre os acontecimentos e o Obama. E foi um longo caminho que teve avanços e recuos, vitórias e derrotas. E foi um longo caminho que, também como o Tiago explicou, conseguiu-se muita coisa. E, também como o Tiago explicou, eu estou-me a repetir, basicamente, ainda há muita coisa para fazer. Há muito caminho para fazer, sobretudo contra a ignorância, e, sobretudo, na afirmação dos direitos humanos, e um cumprimento absoluto e rigoroso da nossa Constituição. Na verdade, o que celebramos hoje e o que exigimos hoje é o reconhecimento desse direito primário de podermos amar livremente e sermos exatamente aquilo que somos. O município de Viseu associa-se orgulhosamente a esta iniciativa e promove, dentro do seu departamento e da sua divisão de ação social, mas também na sua prática, implementámos, como foi ontem aprovado em Assembleia Municipal, o plano de igualdade para a vida local. Não é um plano perfeito, porque não há planos perfeitos, e nós sabemos, como também já foi aqui referido, que a lei, apesar da lei, as coisas continuam a acontecer. E, por isso, o que eu digo é que temos que estar todos vigilantes, temos que estar todos atentos, e temos que ir seguindo o caminho, e do que depender do município, contem connosco. Lembro-me sempre de um poema que eu gosto muito do Luís Pacheco, que diz É preciso que um dia a gente se acenda, é preciso o amor, é preciso a luta. Muito obrigada e feliz dia do orgulho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto